Ô, Boat! Tô querendo arrumar uma namorada. E... Me ajuda a encontrar uma que tem esses atributos. Manda! Uma mulher que se dê o respeito. Uma mulher que não use roupa curta. Mulher que seja pra casar. Uma mulher bonita, mas não tanto, porque muito bonita geralmente não é inteligente. Osorro, faz o seguinte. Muda de cabeça. Muda de vocabulário. E joga esse discursinho vergonhoso no lixo, vai? Nunca é tarde pra mudar. E ser um incentivador de mulheres. E aí, mãe, gostou da peça que a gente vai apresentar? Tá perfeita! Só acrescenta uma coisinha aí. Vocês precisam dizer que essas frases são machistas. E na maioria das vezes, elas passam despercebidas na sociedade. E mais um detalhe. Lugar de mulher é onde ela quiser. Feliz dia das mulheres. Eu só tô de enfeite nessa peça mesmo.